Vamos lá para mais uma resenha no canal oficial, Agostinho Roça assina com o Flamengo até dezembro de 2027. Sei que é chato ficar pedindo mas já vão se inscrevendo no nosso canal, e tem nova atualização sobre o mercado da bola do Flamengo. O Flamengo está de olho em mais uma promessa do futebol brasileiro, trata-se de Vitor Roque, jovem atacante do Atlético Paranaense que vem se destacando como titular da equipe. Segundo informações apuradas, o Flamengo avalia a contratação de jogadores que tem despertado interesse de diversos clubes. Vitor Roque ganhou notoriedade no cenário nacional devido às suas boas atuações pelo Atlético Paranaense. O atacante tem demonstrado grande potencial. Com habilidade e velocidade para o gol, sua participação na equipe principal do clube paranaense chamou a atenção de olheiros e despertou o interesse de grandes clubes no país. O projeto apresentado pelo Flamengo tem agradado o Vitor Roque, que vê no clube carioca uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento em sua carreira. Vestir a camisa rubro-negra e atuar ao lado de grandes nomes do futebol brasileiro tem sido um fator determinante para o jogador considerar a mudança de clube. No entanto, as negociações ainda estão em fase inicial, e o Flamengo terá que superar a concorrência de outros clubes interessados em contar com o talento de Vitor Roque. A diretoria rubro-negra está em contato com o Atlético Paranaense para discutir os termos da possível transferência e avaliar as condições financeiras envolvidas na negociação. Deixem suas opiniões nos comentários para mim, o que acham de uma possível contratação de Vitor Roque, seria uma boa contratação para o Mengão. Também deixe aquele like e se inscreva no canal, obrigado pela audiência, e já vamos deixar também para você outro vídeo na tela, com outra notícia quentinha para vocês. Agradeço pela audiência e trarei qualquer novidade em primeira mão. Se quiserem entrar no grupo do WhatsApp para trocar uma ideia sobre o Mengão vou deixar o link na descrição do vídeo, para vocês um beijo da Soraya. E aí